Eu canto para não chorar, chorando canto também, eu vivo só para cantar toda a dor que a vida tem. Eu vivo só para cantar toda a dor que a vida tem como uma peça diferente do jogo que aos pés de Deus passar. Cada um canta o que sempre, eu canto para não chorar. Cada um canta o que sempre, eu canto para não chorar. Esta canção tão linda, me ensinou minha mãe. Cada vez que eu lembro ainda, eu canto para não chorar. Cada vez que eu lembro ainda, eu canto para não chorar. Fiz do fado o meu destino, eu vivo só para cantar. Fiz do fado o meu destino, eu vivo só para cantar. Fiz do fado o meu destino, eu vivo só para cantar. Fiz do fado o teu destino, eu vivo só para cantar. Não, 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 que vida tá